Vamos começar? Vamos. Então, bem-vindo, querido Ney Lima, com sucesso nas redes sociais, fazendo a gente rir todo dia, com seus posts maravilhosos, suas histórias engraçadas. É muita criatividade, hein? Muita criatividade. Às vezes falta, mas a gente tem que estar sempre indo atrás, cada vez mais. Mas eu diria que não é fácil, não vem nada na mente, a mente dá uma parada e a gente fica ali louca. Ney, você sempre foi uma pessoa de bom humor, de fazer os outros rirem, né? Como a gente diz, uma criança atrasar nada, né? Olha, eu tive assim, a gente às vezes tem uma faminha de antipática, digamos assim. Acho que foi o sábio Chico Anísio, uma vez, que falou que todo humorista, todo mundo que fazia humor era antipática, as pessoas do humor. E realmente, viu? A gente, não sei como o povo acha graça, às vezes, não é o que a gente faz, mas a maioria, porque eu conheço muita gente que trabalha com humor, assim como eu e tal, que é bem antipático. E eu falo assim, diga-se com antipática, realmente quem trabalha com humor é muito antipático. Não sei como vamos rir, gente, que a gente é chata, é antipática. Vem cá, você, aqui me diz que você teve muito apoio da sua família, você, além de ter enfrentado grandes dificuldades, vamos falar primeiro disso. Você enfrentou muitas dificuldades, você foi catador de rua. Foi, eu trabalhei no lixão. Qual é a cidade que você mora, Ney? Eu moro em Serrinha, na Bahia, fica a 160 quilômetros de Salvador. Você continua morando? Sim, no mesmo lugar, na zona rural, fica, eu moro em sítio, fica a 13 quilômetros da cidade aqui, da cidade que eu nasci, Serrinha. Sim. Mas eu gosto, não pretendo morar assim. Não tá nos meus planos, né? O que Deus pertence. Mas é bom, porque aí você tá a poucos quilômetros de Salvador e o carnaval você não perde, né? Não, esse ano eu fui, fui maravilhoso. Olha, nem me fala, é que ano que vem tem mais. Esse ano eu fui o quê? Eu fui cinco dias, eu fui. Fui cinco dias, não sei como eu aguentei, mas eu fui. Me fala uma coisa, você sempre foi assim de se jogar, de criar essas coisas engraçadas e fazer a família rir, os amigos rirem? Eu sempre, tipo assim, desde que eu trabalho com internet, já tenho sete anos na internet, praticamente, já tenho sete anos. Então, tipo assim, sempre o que eu queria fazer, porque às vezes, como os meus vídeos às vezes pedem um pouco mais de, dá um pouco mais de trabalho, eu já fiz muitas tripulias pra gravar, que, tipo, exigia muita coisa, tipo, retroescavadeira, por exemplo, ó, um carro pipa com água, um, o que mais? Muito figurino, diferente, muita gente, maquiagem, é, diferente, o que mais? Como é que eu vou dizer assim? Cenário, então, tipo, sempre foi uma loucura. Hum, mas um barato, porque a sua dedicação pra fazer um negócio bacana, engraçado, é, isso é muito importante. Eu vi sua participação no Vai Que Cola, e é mais ou menos isso aí, não é? O Vai Que Cola, eu gravei com uma gera, foi tudo, eu recebi o convite, eu nem esperava, a gente gravou, depois, no lançamento do filme, mas a gente foi pro Rio, eu e o Diego Becker, aí ficou no Tapete Vermelho, apresentando o pessoal, foi uma loucura, mas foi muito gostoso. Depois veio a série, né, Soca Que Te Pariu também, que foi muito bom fazer. Que bacana. Ah, é, tem a série. Tem, são duas temporadas. É, tem a série, é Soca Que Te Pariu. E a segunda temporada lançou agora, mês passado, agora em abril. É, tem, Rafael, Zulu, Víde Lisboa, Pedro Tone, e você faz... Cezinha. Você faz, qual é o nome do seu personagem? Ah, Cezinha, mecânico! É, uma mecânica, uma gay mecânica, é mole. Uma gay mecânica! Você viu? Que é buzada! Quero estereótipos. Achei ótimo, achei ótimo isso, né? Fora, totalmente fora do estereótipo de... Fora da casinha total. Fora da casinha, é isso aí. E a sua cara também, né? Ah, quando o Rodrigo Santana, né, que é o protagonista, quando ele entrou em contato pra fazer o teste e tal, pra mim fazer o teste pra ver se eu passava, quando eu vi, eu disse, meu Deus, gente, uma gay mecânica, bicha! Imagina! Vem cá, quando que você, assim... Nossa, você trabalhou com muita coisa, eu tô vendo aqui, né? Foi empregado doméstico, foi balconista, lavrador. Você tem muita... Você tem muita força, tem muita fé, não é? Me parece. Tenho, tenho muita fé. Eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus, assim. Ele me deu até demais do que eu pedi, né? Do que eu mereci. Ele fez demais pra mim. Porque é uma luta muito grande, vai atingir o sucesso, vai atingir milhões de seguidores na internet. Ah, e foi muita coisa. Muita luta. Mas, tipo assim, nada que eu não tenha gostado e nada que eu não faria de novo, assim. Aham. Porque eu acho que quando as coisas vêm muito fácil, elas vão logo assim. Elas também vão embora fácil. Exato. Quando dura pra vir, quanto mais a dificuldade pra ter, mais ela vai durar quando chega. Você continua uma pessoa simples, tranquila, que mora ainda numa cidade de interior. Isso é o que você mais curte, é o que você gosta. Ah, eu amo. É. Eu amo. Amo morar aqui, amo, tipo, ir pras festas, assim, no interior, que é muito... Tipo, essa semana que vai uma cavalgada, uma vaquejada. É vaquejada e cavalgada, faz duas festas ao mesmo tempo. Fui três dias, fute sexta, sábado e ontem, e domingo. Fiquei bebinha. Ai, amo. Amo, amo essa vibe interior. Tipo, agora, a gente vinha em São João, por exemplo. São João tem que ser interior, gente. É tudo, é muito gostoso. É muito delícia isso, né? São João. Eu amo essa vibe, eu amo viver aqui, assim. Eu amo, tipo, a minha cidade. Por mais que muitas pessoas me odeiem, mas eu amo a cidade, entendeu? As pessoas nem tanto assim, alguma. Você deve causar muita inveja aí a algumas pessoas, porque você se destacou muito, né? Ah, eu não sei, mas, assim, tem muitas que me desejam mal, assim, o mal mesmo. Sabe como é, né? Mas, é, mas não cola, né? Não adianta, né? Tipo, eu entrego a Deus, né? A gente dá certo que é de César, né? Cada um dá o que tem. É, e é muito gostoso você chegar nesse ponto da sua carreira e você relembrar tudo que você batalhou para conseguir. Eu acho isso muito importante. A delícia da história de você batalhou, lembrar como é que foi e galgar todos os passos, todas as fases, as etapas. Isso é muito bacana, né? Sim, foram muitas etapas, foram muita... É muita coisa. Foram muitas gravações, digamos assim. Eu adoro. Isso é muito divertido. Foram muitas coisas. Tipo assim, eu lembro de tudo, assim. Eu lembro de tudo mesmo. Eu gosto, às vezes me pegam me lembrando. Eita, isso, tipo, ontem, é domingo mesmo, na vaquejada. Encontrei minha ex-patroa. A gente começou horrores e tal. Então, a gente vai estar lembrando. Aí, teve uma que falou assim, olha, fulano afrontava muito com o tuco, com o filho dele lá, né? Aí, eu falei, demais, demais. Fazia cada raiva. Ai, velho, não viu? Naquela época de doméstico. Foi o estresse. Ai, meu Deus. Mas as coisas vêm só para fortalecer a gente, né? Para tornar a gente... Para a gente que é preto e LGBT e tal, sempre as coisas não dificuldades. Então, se a gente tem essa força, o povo chama de atrevido, de ousado, de... Mas atrevido e ousado de uma forma pejorativa, né? De querer se achar, né? Não, mas tem que ser atrevido e ousado mesmo. Porque por que não ousar? Todo mundo ousa por que você não pode. Então, eu acho que eu aprendi muito isso. E, às vezes, algumas pessoas têm isso para mim. Ou se ela se acha e tal. Mas não é o se achar. É mais o que você passou. Então, pelo fato de você ter passado por tudo aquilo, aquilo serviu para alguma coisa. Serviu para você mudar. Não o seu caráter, mas a sua, talvez, personalidade. Você acrescentar aqui uma só personalidade, que ninguém muda, né? Assim, personalidade é ninguém. Todo mundo é o que é. Então, eu fui aprendendo cada dia mais com aquilo, com aquelas situações. A ser o que eu sou. Algumas hoje falam, ela está mudada, ela está bolsalta, não sei o quê. Eu tudo bem, estou. Obrigada. Tá, exatamente. Tá. Bora, bora. Eu não vou ficar discutindo. Tem uma frase que a Glória Maria falou, que, tipo assim, eu guardei aquilo. Ninguém que fala mal de você hoje, ou que faz aquilo e tal. Não vai deitar no cachorro quando você morrer. Então, se eu morrer, ninguém vai morrer por mim. Então, eu não posso mais ficar. Exatamente. Eu estou nessa vibe de, não estou nem aí para o que você fala. Tá bom. Antigamente, alguma pessoa, nem falando, eu ia no lugar, fazia um barraco. Às vezes, escurambava. Hoje, eu ouvi isso. Mentira. Por mim, deixa ela assustar. E tal. Aí, às vezes, vem falar comigo, e eu já sabendo o que ela falou de mim. E aí, algumas, às vezes, muda a concepção. Nossa, eu falava e tal. Então, por mim, vai fazer o quê? Se você tem tantos fãs e tanta gente que gosta de você, é sinal de que você está no caminho certo. É sinal de que você é uma pessoa de bom coração, uma pessoa agradável, uma pessoa empática, uma pessoa que, enfim, conquista seus fãs. Então, quer dizer, por falar, por falar, cai por terra, né? Não adianta nada, né? É isso. Eu nem me importo mais, assim, como eu me importava antes. Do que as pessoas falam. Que eu ficava, tipo, consumindo aquilo, consumindo aquilo, absorvendo. E quando a gente absorve, a gente acaba com a cabeça, fica doente, fica com dor de cabeça, o corpo fica doente. E se a mente não está bem, o corpo também não fica. Então, eu, por mim, eu não vou mais me estressar, ficar me desgastando, me cansando. Exato. Porque o estresse mata, né? Olha, e vou te falar, o sucesso incomoda, isso é uma frase que já existe, todo mundo sabe, que o sucesso, às vezes, incomoda. Incomoda um grupinho de pessoas, mas, por outro lado, milhões de pessoas amam o sucesso. E eu queria saber quando é que você realmente explodiu na internet, assim. Quando foi? Olha, quando eu comecei mesmo a falar, que eu falei assim, acho que vai dar, agora está dando certo, deu certo. Foi em 2017, foi, eu trabalhava em doméstica ainda, mas já tinha produzido muito vídeo, e eu não acompanhava muito a reprodução dele pelo Facebook, porque eu não conseguia acompanhar. Porque eu não tinha tempo, e eu só ia postando, vou postar uma hora, vai dar certo. E aí eu postei um vídeo, um vídeo bem simples, bem caseiro mesmo, lá na fazenda, eu vou trabalhar, que era na fazenda. Na estrada, assim, perto da fazenda mesmo, na entrada ali, eu tirei ali uns minutinhos, eu estava lavando até prato, né? Tivei de gravar uma louca, falei do café da manhã do pessoal, limpei a cozinha, falei, olha, eu já fiz as outras obrigações, almoço, arrumar a casa, eu vou gravar muito rápido. E aí fui gravar ali, estava uma frasezinha, e aí postei, eu acho que por dois, três dias, o vídeo começou a viralizar no Facebook, bombar no Instagram, e aí eu consegui ganhar seguidores, e aí tipo, o povo já comentando, e o povo compartilhando os outros vídeos que eu já tinha no Facebook, e aí a página do Facebook começou a crescer para 250 mil seguidores, o meu Instagram também começou a migrar e tal, e aí fui passando, passando, mas ainda continuando, fazendo, aprofundando outros vídeos, e aí depois eu vi que não estava mais para mim trabalhar, quando estava trabalhando, porque eu tinha que auxiliar as redes sociais com o trabalho, mas aquilo ali ainda não era uma renda que eu tinha, não leva dinheiro muito para sobreviver e tal. E aí passou um tempo, passou, passou, o pessoal, teve um pessoal que me ajudou, eu ainda acho que deu uma banda aqui da minha cidade, chama Chicabana, me ajudaram, eu sempre tive o apoio de uma amiga minha, Naxo, que me ajudava, falava comigo, e tal, gravava comigo, aí, e passando, passando, acabou que eu fui morar com minha mãe, porque eu não morava com minha mãe, eu morava no trabalho, e aí, por conta dos vídeos já viralizar, aos pouquinhos, já viralizando, um milhão, dois milhões, três milhões, é tanto que esse primeiro vídeo que viralizou hoje, ele tem o quê? Ele tem 12 milhões no meu Facebook. Aí eu parei de trabalhar, fui morar com minha mãe, na nossa casinha simples, e aí, encontrei provas nos vídeos, e tal, aí depois veio o vídeo da Caixa d'Água, que foi, deu um boom, mais ainda, que eu comecei a ver mais seguidores, que foi ótimo, e tal, e aí depois veio, não sei se eu sou da Caixa d'Água, veio o da, o do cabelo, da L'Oreal Paris, que eu imitei a Grazi, eu não me recordo, eu acho que o que eu imitei a Grazi foi depois, depois do Caixa d'Água, que viralizou também, a Grazi postou na época, na Grazi Nossa Feira, e tal, foi, foi lá. E aí, começou, e aí você começou a ganhar, quando é que você começou a ganhar dinheiro com isso? Olha, pior que eu não me recordo, viu? Ganhar dinheiro, de fato, com publicidade, eu acho que já foi de 2018, por aí, para 2019, eu comecei a ganhar um dinheirinho, a ter minhas coisinhas, mas aí depois veio passando, 2020, na pandemia, aí eu já, já trabalhava, já tinha alguns contratos publicitários, legal, legal, que história maravilhosa, Ney, história maravilhosa, do interior da Bahia, de Serrinha, de Serrinha, para o mundo, né? Para o mundo, Brasil, para o mundo. Ô, Jesus, abençoa, senhor, abençoa. É, que maravilha, sua, e você é uma pessoa que, eu vejo seus vídeos, e tem aquele humor que já é, você, pessoalmente, assim, em entrevista agora, aqui, eu estou vendo a sua simpatia, e sua, sua, delicadeza, para lidar com os outros. Então, se alguém fala com você, de que você se acha, eu acho que é alguém que está totalmente perdido, porque você é extremamente educado, e delicado com as pessoas. É, porque aí também tem momentos, Tipo assim, tem vezes que, uma pessoa me encontra na rua, eu estou ótima e tal, outro dia já me encontra, eu já não estou ótima. É, assim, As pessoas têm que entender que a gente é igual, todo mundo, se uma pessoa me bate, eu vou sentir dor. Lógico. Se eu, se eu, se você se estressa com os seus problemas, eu também me estresso com os meus problemas. É. Não é todo dia que você está na rua simpática, com quem você conhece, que eu também vou estar na rua, com meus dentes abertos, porque eu trabalho com o público. Não. Entender que eu tenho meus estresses, meus problemas e tal. Não posso. Como diria mesmo. Me grita na rua, oi, tchau, tudo bom? Não estou bom assim, não. E me pica, ué. Aí fala, olha como está me tendo, mas nem é isso, a gente não está legal para fazer. Quando eu estou bom, eu vou, abraço, faço foto, sei lá o que, se eu tiver, não sei, até tomar cervejinha, vamos tomar cervejinha, você está aí, vamos tomar cerveja. Mas essa sua sinceridade, eu acho que essa sua sinceridade, é o que as pessoas gostam de você, ué. Tem maneira também de abordar, entendeu? As pessoas, tem gente que chega ali, agredindo. Se você me dá um tapa, eu já tomei tapa na rua, já devolvi. Aí um dia, aí um dia, ela me deu um lascão de unha assim, eu falei, se você me cruza devolimento, eu peguei e falei assim no braço dela, frá. Aí ela, aí eu falei, oxe, você é minha unha, minha filha. Ela me deu um lascaradinho no braço, a Maria. Oi, me fala. Ué, mas você, juro. Mas você, é normal mesmo, você é um ano normal. Você é um ano normal. A Alexandra, eu tava conversando, ela veio falar, eu conheci uma menina, ela falou comigo, falei, tá, tiramos, aí ela falou, Ney, minha tia, ela é muito suave, eu disse, viu, chame, tô aqui, ela falou, sei lá. Aí ela falou, ela falou, porque tem que ter a foto, ela conversando comigo, e ela, aquela manéca, que só bate, só fala batendo, tá, tá, Aí ela conversando, falando com ela, tá, não sei lá, ok, me molhou toda, eu fiquei incrédulo, eu falei, eu fiquei, ele tava olhando pra ela, e aí ela pagou de doida, ela pagou, que eu lembro que ela pagou de doida mesmo, ela pagou de doida, como se, ela pagou, eu falei, essa aqui, cabrinho, que ela fingindo que não foi ela, aí, tipo, essa aqui, você se estressa, entendeu, porque tem gente, que tem seguidor, que chega, fala com você, com carinho, com amor, e tal, é que você sente, entendeu, que gosta, mas tem que falar com você, uma brutalidade, uma agressão, assim, que fala, gente, que odeia você, é, é, é muito, é muito estranho, olha só, você, é, eu te desejo muito sucesso, porque você tem, você tem, criatividade nessa cabeça aí, como tem coisa, que criatividade que você tem pra fazer, ai, mas, tem hora que nem é fácil, viu, o que, tem hora que a gente fica esgotada, e se cobra, e acaba ficando doente, com dor de cabeça, estressada, e a gente fica se cobrando, se cobrando, e não vem nada na mente, mas, a gente entrega a Deus, né, que vem, na hora que vem. Você é bem elétrico, dá pra ver, né? Estou. Ficava no 220, né? Tem, mas tem dia que eu tô assim, ai, bora, eu gostou, Zé, mas tem dia que eu tô elétrica, elétrica, assim, atraso nada. Brigadíssimo, você é maravilhoso, adorei você, puxa vida. Obrigada. Espero que a gente se encontre aí, nessas festas por aí, porque eu sei que você roda o Brasil aí, nos convidados. Mas sempre eu tô em algum evento em São Paulo, Rio. Em São Paulo estamos aqui, hein? Avisa, estamos aqui. As portas da portfólio estão abertas pra você, viu, querido? Eu adorei você, adorei mesmo, de verdade. Eu adorei sua sinceridade, sua maneira despojada de falar, porque é isso mesmo, não tem essa piada. É isso mesmo. Um beijo grande pra você, sucesso, sucesso, meu querido, obrigada. Amém pra todos nós. Amém, exatamente. Tchau, tchau, tô indo. Tchau, obrigado, viu, Luiz? Obrigado a você, querido.